Dos filhos desse solo, és pai, mas sumiu. Pátria amada é o puto que não pariu. Dos filhos desse solo, és pai, mas sumiu. Pátria amada é o puto que não pariu. Dos filhos desse solo, és pai, mas sumiu. Pátria amada é o puto que não pariu. Mas eu, mulher pra caralho, eu faço o que eu quero Eu sou preta no preto, tô toda vivida Que sei de ficar escudida no beco Sou hoje liberta pra minha alegria Eu sigo rimando, soltando meu flow Me chamam de nega, eu já sei quem eu sou Eu sou preta bonita Você me deixou sem ar e nada que eu falar Será entre aspas Meu choro será meu grito Mesmo silenciado Pois sinto que se passa se eu me deparar com a noite escura E apenas a luz do quinto porte For me deixar segura Incerto, mas provável Que no terceiro dia um corpo despido e marcado será achado Cujo rosto nunca vimos Mas de certo amamos Mais uma mulher levada pela sede cruel de um homem O mesmo homem com as mãos em cima da mesa Mãos que dirigem Mãos que protegem Mãos que cuidam Mãos que não são suspeitas Mãos sujas de sangue, mas se bem lavadas São mãos de um cidadão sem manchas Mãos que tiram nossos sonhos Mas não nos tiram a coragem de lutar Faça o poesia capaz de coragem Sejamos capazes de resistir Porque nessa sociedade Muitas coisas vão nos rasgar ao meio Mas nenhum fim será capaz de matar O que nos faz florescer